Boa noite galera, beleza? Como que cês tão seus louco da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa mano, daquele jeito né moleque? No pique do Boiás Rapaziada, eu tô dando um rolê aqui mano, é mano, sabadão tá ligado? Ó o movimento na rua mano, tava ali trocando ideia com os parceiros Daquele jeito né mano, eu falei, ah vou gravar um vídeo de gotas antigas aqui Tipo assim que eu tô com os parceiros na rua, mas do nada eu mudo na moto Que eu ia dar um rolê normal, mas eu gravo O bagulho tá louco filho O rolê noturno o bagulho é louco tio Estrala moleque Quem me viu mentiu, quem ficou surdo é verdade Rapaziada, quem é novo mano, se inscreve no canal Vai ajudar grandão mesmo, entendeu? E deixa o like no vídeo Galera, eu tô participando mano, de um concurso Pra eu conseguir um segundo trampo Que é tipo assim, um trampo de publicidade, tá ligado? E o primeiro link aí na descrição do vídeo Tem um vídeo que eu gravei É... Falando sobre a história do mendigo de XJ Então mano, se você puder me ajudar mano Vai me ajudar muito mesmo Se você for e abrir o link E dar o like No meu vídeo Abre lá, você vai ver Tem um vídeozinho meu mano Tá mal da hora o bagulho, tá? Eu achei mais graça Mais engraçado o bagulho Chega lá que isso vai fortalecer grandão Não esquece de comentar o vídeo mano Deixa o seu comentário Porque eu leio todos mano Tem muito comentário pedindo like Pra ficar rico Pra comer uma pepeca em 2017 Mas aí Eu acabo não achando de você Então dá essa moral pra nós aí O bagulho é louco, filho Você é louco, tio Um pouquinho empinar mesmo É, grau, filho Você é louco, cachoeira Não, é causa mesmo, filho Se não for pra causar Não é nem sair de casa O bagulho é louco Deus no comando, moleque Passando grau em tudo ali O bagulho tá cheio de gente, mano É que não dá pra ver, tá ligado? Porque nem passa louco E aí vocês não conseguem ver nada Mano, passou causando ali Passou derrubando é tudo, tá? Você é louco, mano Eu lembro quando eu ficava ali na calçada Só observando os outros fazerem isso Ai, caralho, eu nada E eu de titãzinha Mas, graças a Deus Trampou pra caramba Ralou aí, mano E conseguiu pegar nossa moto Fez um consórcio Comprou uma XJ Tem um vídeo aí falando Como que eu fiz pra comprar Se você Tipo assim, como esse vídeo Eu fiz muito tempo atrás Provavelmente você não viu Mas se você quiser assistir Tá assim Como eu comprei minha XJ6 Isso é essa aí Que você vai procurando nos vídeos E dá uma pesquisada Ou no próprio YouTube Bravo Você é louco Fiz sabadão O bagulho é pesado Pesadão, né Passa derrubando é tudo No geral eu fico em choque Tá ligado No geral eu fico assim Oh my God Que porra tá acontecendo Tá acontecendo Que os topos da cabeça Tá passando Não é que tá passando Aqui vira, aqui vira, mano Nossa, mano Tô fazendo muita função Daqui a pouco ainda vai preso Deus me livre Prender por causa do escape Mais fácil prender o documento, né, mano Ai, buraqueira Oh, que tanta gente na pracinha Pra gerar curtindo uma vibe ali Curtindo um rock Meu Deus Não dá pra parar não, né Senão não é Pesado Eita Você é louco Fiz bagulho que tá estralando Viado Moleque do céu Os mano ali Tamo junto, rapaziada Um salvão aí Passar aqui na frente Desse posto Pra ver O que que tá acontecendo E aí, seus putos O que vocês estão fazendo aí? Tô gravando É Tô dando um rolê, né, mano Acelerando aí, né Beleza? É E aí Bom? Bomzinho? E aí, moleque Bom? Ô, vou andar aí, mano Que eu tô gravando aqui Daqui a pouco eu paro aí Beleza? Senão o vídeo morre aqui Deixa eu ver quanto tempo Que tá gravando Tá gravando Tá gravando, bagulho Hã? Vai, vão Já eu volto aí Na EV Pesado Rapaziada ali, mano E... Vamos dar uma salera aqui Né, fi? Beleza, tio? Mano do céu O bagulho Que tá o fluxo, fiado Caralho Tá pesado, mano Só não tá mais pesado que eu Porque eu tô gordo Vai tá pesadão Moleque Rolê noturno Ah, mano Saudade desse rolê noturno Que fomega Geralmente só a porta abalada Que tem meia dúzia de pessoa Hoje não Hoje o bagulho aqui Tá louco O bagulho aqui tá loucão Mano, aqui Quem me viu mentiu Quem ficou surdo Vai tá falando a verdade Porque Deve ser louco Deus no comando, moleque Vamos ver o que que tem lá na hora No fluxo ali pra frente Tem um fluxo ali, fi É alto os fluxos, mano Cê é louco Vamos ver se esse carro não vai virar Se ele não virar, eu vou reto No meio da manhã o bagulho é louco, fi No meio da manhã a gente fica na contenção louca, mano Parar em sinaleiro Perigoso negrupim roubar nós Tá ligado Perigosíssimo Perigosíssimo Olha o grau Queria falar não Mas tem uma maminha na garupa aqui, tá Se ela tá em choque eu não sei Eu taria no lugar dela Porque Louco desse Dirigindo a Xoxota 6, né mano Pesado Pesadão Meu Deus, o bagulho estrala demais Uma galerinha no condomínio ali Molecadinha Do quinto da boa vista Salve hein rapaziada Do quinto da boa vista Aqui nós sempre olhamos antes Porque um dia eu vim aqui acelerar Fih Oxus Ah, aqui é da hora de vir Tá lotado Fumegando Cadê o dono do Oxus? Solta um Esmirnofo pra nós aí Vai Ai caralho Cê é louco, fio O aguinho tá berrando, hein mano Mano, tá estrondando a região Tá ligado Tipo assim Quem não viu, ouviu, mano Porque ia falar pra cê, hein Meia louco Pior que eu saí tarde, mano Agora é uma e meia Gostei meia noite, mano Só que meia noite Tinha muito carro na rua Daí tipo assim Não dava pra ver nada também, mano Porque eu tô ligado Que os carros atrapalham Olha Fih shifter É automático o bagulho É É Rapaziada, ele mandando eu parar Como que eu vou parar, tio? Né? Parar aqui agora é meio difícil Mano, a motoca tá a potência em pessoa Fih essa moto O bagulho tá subindo por tudo A câmera não parou de gravar, pelo menos Rapaziada, é o seguinte Vou encerrar esse vídeo por aqui, mano Muito obrigado Todo mundo que tá aí me acompanhando Não esquece de deixar o like Se inscreve no canal Clica no linkzinho lá Pra me ajudar No concurso lá Demorou? E até a próxima, hein Valeu Fui Fui Peraí, fui Já eu vou Peraí, fui 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 É, agora eu fui mesmo Fui